Em 25 anos, inúmeras são as histórias que valem a pena ser contadas. Por isso mesmo, hoje viajamos pelas memórias de um dos mais divertidos jornalistas da nossa estação, Joaquim Sousa Martins. Estamos aqui com o Joaquim Sousa Martins. Olá Marta, como é que me queres? Lembras-te da data do primeiro dia em que entraste na TV? Lembro-me perfeitamente, dia 2 de janeiro de 2003. E lembras-te que emoções te passavam pela cabeça quando entraste aqui? Lembro-me muito bem. Lembro que foi um choque para mim, porque eu vinha de uma empresa com uma estrutura muito grande. Quando cheguei aqui, isto aqui está muito bonito agora, e cheguei aqui e estava tudo escavacal, e a redação era mais ou menos aqui e mais ou menos ali. E eu cheguei aqui e vinha aqui para o corredor, para este corredor, e quando passo ali a Estusana das Obras, e cheguei aqui e digo assim, meti-me numa olhada. Depois, quando cheguei àquela porta ali, e passaram estes anos todos, eu disse, foi a melhor decisão da minha vida. Ainda te falta fazer alguma coisa aqui na TV? Falta, falta. Olha, falta-me fazer uma peça daqui a bocado, falta-me fazer um alinhamento mais tarde, falta-me ter uma chatice, falta-me ter uma discussão com um colega, falta-me rir com um colega, falta-me tudo todos os dias. Isto é um processo inacabado, hora a hora, não é? Um momento que te faça rir? As fundas-feiras à noite. As fundas-feiras à noite, enfim. E um momento que te faça arrepiar ou até chorar? É assim, há um momento marcante aqui na minha vida na TV. Por exemplo, um dos programas âncora da TV 24 é o prolongamento. Começou com o painel, está completamente alterado, o programa está diferente, mas foi ter perdido um dos comentadores, que era uma pessoa muito querida, que foi o Poço e Monteiro. Portanto, ele partiu para outras aventuras. Estávamos nós com o programa no ar, quer dizer, e foi daquelas pessoas que eu guardo com um carinho imenso, e foi uma perda de um grande acompanheiro, de um grande senhor, de um senhor que me fazia até referências de várias coisas. Portanto, foi um momento muito delicado e muito triste, quase me fez chorar num programa. Numa palavra, o que é que te liga à TV? Paixão. Pronto, está feito. Está feito.